Fala pessoal, Karine Vajão para mais um vídeo, para você que chegou aqui e não me conhece. Eu sou dentista, periodontista de formação, graduação e hoje eu vou falar aqui para vocês como distribuidora da Tionese. Esse canal ele é dedicado a este assunto, ao empreendedorismo e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é falar sobre os produtos da Tionese, que é uma coisa que eu tenho uma paixão plena e ainda mais por um produto que é o campeão de vendas aqui no Brasil, que é o nosso colágeno hidrolisado Naara. Ele vem com uma super novidade, que é algumas mudanças na composição para melhorar. Imagina quantas pessoas que eu conheço que são apaixonadas pelo Naara, não vivem sem ele e agora a empresa, séria como é, ainda melhorou uma fórmula que já era fantástica. Então a gente vai falar sobre essas mudanças, o que é que mudou aqui, o que é que vai mudar na nossa rotina, o que vai mudar para melhor e de algumas características, como por exemplo, coisas bobas que mudaram, que você pode identificar como na embalagem, antes era só um pontinho laranja, identificando como Naara Tangerina. Agora nós temos uma tajazinha aqui, alaranjada, temos o emblema da empresa de Unesse, que é o distribuidor do Naara. Antes não vinha. E na fórmula, o que é que melhorou? O que é que foi adicionado? O que é que foi mudado para que a gente tivesse um produto ainda melhor? Se isso que é possível, né? Para quem não conhece o Naara, ele é um colágeno hidrolisado, ele é um colágeno 360. Ele vai aonde a necessidade do seu corpo, nós temos bastante colágeno na composição do nosso corpo e ele faz essa indução de colágeno através do colágeno hidrolisado e algumas componentes aqui que são os indutores de formação de colágeno. Então, eu quero falar aqui para vocês especificamente da mudança do corante, que antes era um corante artificial e hoje é com urucum e cúrcuma. E isso, para quem sabe do que eu estou falando, é perfeito, são naturais. Procura lá na literatura, procura no Google, que a gente fuça muito no Google e vê os benefícios desses dois, que são corantes naturais para a nossa saúde. Então, acrescentou ao produto e mudamos também o adoçante. Agora, nós temos o estévia, que é natural e que deu um up, um plus ao nosso produto. Quanto ao sabor, ficou muito parecido com o adoçante que era anteriormente. Eu gosto muito do sabor do Nari Tangerina, vai muito com o meu paladar e não temos muitas mudanças com relação à textura, sabor. É mais, assim, trazendo esses componentes naturais para deixar o nosso produto com muito mais qualidade. Então, assim, quem amava agora, agora tem muito mais motivos para gostar do nosso Naara, nosso campeão de vendas, que vai aumentar muito mais agora o espectro de ação para as pessoas que tinham problemas com corantes artificiais. Agora não tem mais e a gente vai poder consumi-lo. É só tomar cuidado, né, que é uma coisa que, para todo produto, para aqueles grupos que são especiais, como os gestantes, lactantes e crianças, né, observar sempre, sempre, em caso de dúvida, procura o médico responsável e vê se o uso é legal ou não para essas pessoas. Uma coisa muito legal também que eu quero falar para vocês é que há a mudança do Nari Tangerina, mas ele, né, é uma família. Então, nós temos o Nari Chocolate e o Reneios também, chocolate para pele, com verissol e o Reneios para cabelos e unhas. Conheçam toda essa família maravilhosa de colágenos que nós temos na Junesse. E esse é o meu recado. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar aqui no finalzinho do vídeo. Gostaram do vídeo? Dá um like e compartilha com a equipe, compartilha com os seus clientes para falar sobre essa novidade. E se inscreve no canal, porque eu estou deixando um vídeo a cada semana e eu adoro a companhia de vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima! Tchau! Tchau!